Bom dia sobrinhada, bom dia senhores, hoje a gente vai utilizar um aplicativo da Jundir JDLink um aplicativo onde permite a gente conexão, esse equipamento mais moderno que possui MTG consegue espelhar o próprio monitor do equipamento no celular ou no próprio computador dessa forma vai facilitar bastante suporte do técnico com o operador onde ele vai poder auxiliar as páginas onde ele vai ter acesso justamente para solucionar um determinado problema beleza, a gente vai fazer aqui para vocês verem, a gente está com o 8400R a gente está dentro do aplicativo, então a gente está aqui com o 8400R e a gente consegue fazer a conexão do equipamento aqui a gente já tinha mostrado essa página aqui em uma live, então acho que não vai ser muito interessante a gente vai fazer a parte de espelhamento que ficou pendente para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à utilização dos demais itens a gente consegue passar para vocês depois, beleza? deixa nos comentários aí e vamos nessa aqui vocês vão ver acesso remoto ao monitor para que a gente consiga conectar ao monitor é preciso o trator está conectado à rede Wi-Fi, rede Urelis, beleza senhores? ou então o chip da MTG como aqui a região nossa não tem cobertura de celular e rede a gente está utilizando Wi-Fi no trator, beleza? a gente consegue espelhar, a gente não consegue movimentar, mas a gente consegue ver todos os dados e que conforme for mexendo no monitor aqui então por exemplo, se eu quiser dar uma orientação para o operador em relação a alguma configuração, alguma calibração menu, centro diagnóstico, unidade de controle eu consigo ver os códigos de falha eu junto com o operador e vou orientando ele de lá até aqui show demais a ferramenta, né? quando vocês... quando eu tiver conectado, o jd dele que estiver conectado ao equipamento, o monitor, o trator ele vai ficar com essa lista azul beleza? para se conectar, só volta para trás vou desligar a ignição que aí ele vai desconectar do monitor beleza, senhores? espero que tenham gostado e é nóis, tamo junto